Como vi tanta saudade em teu olhar Quando te lembrasses dos momentos teus Que tu fostes tão feliz E nem mesmo esqueci do que falaste para mim Que o mundo não tem nada pra nos dar Porque somente Jesus Cristo faz feliz Ele mesmo te convida Quer te dar uma nova vida Porque Ele sempre quis Saiba que ninguém ainda ocupou o teu lugar A igreja está orando porque quer te ver voltar Deixa teu passado agora e vem correndo aos pés da cruz Vem descansar nos braços do Senhor Jesus Como vi tanta saudade em teu olhar Quando te lembrasses dos momentos teus Que tu fostes tão feliz E nem mesmo esqueci do que falaste para mim Que o mundo não tem nada pra nos dar Que somente Jesus Cristo faz feliz Ele mesmo te convida Quer te dar uma nova vida Quer te dar uma nova vida O que Ele sempre quis Saiba que ninguém ainda ocupou o teu lugar A igreja está orando porque quer te ver voltar Deixa teu passado agora e vem correndo aos pés da cruz Vem descansar nos braços Vem descansar nos braços do Senhor Jesus Vem descansar nos braços do Senhor Jesus Saiba que ninguém ainda ocupou o teu lugar A igreja está orando porque quer te ver voltar Deixa teu passado agora e vem correndo aos pés da cruz Vem descansar nos braços do Senhor Jesus Se a igreja está orando para mim É por isso que eu gosto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim desta luta tem bênção do céu pra você e pra mim Jeová marcou um encontro contigo e lhe dizem pedir Mas você chegou pois um anjo do céu veio te conduzir Se Deus prometeu te dar uma vitória não há quem peça Ele vence o inferno, se arrebenta tudo Deus cumpre a promessa É por isso que eu gosto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim desta luta tem bênção do céu pra você e pra mim O Senhor vai entrar com grande providência dentro do seu lar A doença e o mal vai desaparecer porque Deus vai mandar Ele faz como quer, Ele usa quem quer do jeito que Ele quer Segura a vitória e recebe agora pela sua fé É por isso que eu gosto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim desta luta tem bênção do céu pra você e pra mim O Senhor vai fazer um reboliço aqui neste lugar Quem até domer vai abrir sua boca e glorificar Os anjos de Deus já estão passeando neste ambiente E no fim desta luta tem bênção do céu pra nos derrubar Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim desta luta tem bênção do céu pra você e pra mim Será que aqui ainda tem um cristão que não deu glória a Deus É crente congelado, perdeu o contato que desce do céu Mas se neste vale ainda tem ossos secos, eu vou profetizar Vai criar carne hoje, receber a vida e começa a andar É por isso que eu gosto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta pra nos derrubar Ele diz que não, Jeová diz que sim E no fim desta luta tem bênção do céu pra você e pra mim Eu quero lhe encontrar de novo para lhe dizer Que eu estou sofrendo muito longe de você Andei por este mundo todo atrás de ilusão Mas há um vazio no meu coração Só o seu amor, Jesus, pode deixar Meu coração chora enquanto não lhe encontrar Não vejo a hora de olhar dentro do seu olhar E dizer que eu estou errando E quero o seu cartão Tirar dentro do peito esta solidão Eu quero lhe encontrar de novo para lhe dizer Que eu estou sofrendo muito longe de você Que eu estou sofrendo muito longe de você Eu quero lhe encontrar Não vejo a hora de olhar dentro do seu olhar E dizer que eu estou errando e quero o seu perdão E dizer que eu estou errando e quero o seu perdão Tirar dentro do peito esta solidão E abraçar E abraçar Meu coração chora Meu coração chora Meu coração chora Enquanto não lhe encontrar Não vejo a hora De olhar dentro do seu olhar E dizer que eu estou errando E quero o seu perdão E quero o seu perdão Tirar dentro do peito esta solidão E me abraçar sempre no seu perdão E abraçar sempre no seu perdão Não vai dar certo, inimigo, o que você planejou O meu Deus que é do céu, contempla ver tudo, já nos revelou Não vai dar certo, inimigo, o que você preparou Ainda que eu caia, Deus vem, me levanta e me faz vencedor O diabo nunca vence, um crente de oração Quando armas asciladas, o crente tem revelação Mesmo assim ele peleja, o crente clama para o céu Seu clamor a Deus com o nome que ele envia a Gabriel Não vai dar certo, inimigo, o que você planejou O meu Deus que é do céu, contempla ver tudo, já nos revelou Não vai dar certo, inimigo, o que você preparou Ainda que eu caia, Deus vem, me levanta e me faz vencedor Ele foi ao deserto, para a Jesus treinar Eu te dou todos os reinos, se a mim tu adorar Mas Jesus disse, vai Satanás, com autoridade me expulsou Ele arrumou suas malas, partiu até hoje, nunca mais voltou Não vai dar certo, inimigo, o que você planejou O meu Deus que é do céu, contempla ver tudo, já nos revelou Não vai dar certo, inimigo, o que você preparou Ainda que eu caia, Deus vem, me levanta e me faz vencedor Se ele vim com seus presentes, para te oferecer Lama o sangue de Jesus, e põe ele pra correr O diabo não tem nada, ainda é enganador Até a chave da casa dele, não tem porque Cristo já tomou Não vai dar certo, inimigo, o que você planejou O meu Deus que é do céu, contempla ver tudo, já nos revelou Não vai dar certo, inimigo, o que você preparou Ainda que eu caia, Deus vem, me levanta e me faz vencedor Muitos querem vencer a ele, com contenda e confusão Briga com o irmão na igreja, por causa de posição Ele gosta e habita, onde há divisão Se queres vencer, só dança, com jejum e oração Não vai dar certo, inimigo, o que você planejou O meu Deus que é do céu, contempla ver tudo, já nos revelou Não vai dar certo, inimigo, o que você preparou Ainda que eu caia, Deus vem, me levanta e me faz vencedor Ainda que eu caia, Deus vem, me levanta e me faz vencedor Ainda que eu caia, Deus vem, me levanta e me faz vencedor O homem chama e Deus dá a aprovação O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração Foi o Senhor quem te chamou, fica na porta Ainda que alguém não queira, Ele te dará resposta Quando o Senhor chamou a Gideã Ele mostrou suas fraquezas ao Senhor Disse, não posso enfrentar os milianitas Eles são fortes e numerosos, ó Senhor Mas o Senhor capacitou a Gideã E o Deus que fez ele vencer está aqui E vai te levantar no meio deste povo Quando Deus quer, não há quem possa impedir O homem chama e Deus dá a aprovação O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração Foi o Senhor quem te chamou, fica na porta Ainda que alguém não queira, Ele te dará resposta O Senhor não quer saber do teu dinheiro Se és banqueiro ou se tem grande exposição Por possuir estas coisas que perecem Tu chega até a desprezar o teu irmão Você pode agradar o meu mistério Mas saiba que é Deus quem faz como Ele quer Você pode pelo homem ser chamado Mas aprovado é só quem Deus quiser O homem chama e Deus dá a aprovação O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração Foi o Senhor quem te chamou, fica na porta Ainda que alguém não queira, Ele te dará resposta Quando o Senhor convocou a Samuel Para a escolha lá na casa de Jessé E chamando todos de pequeno ao grande Se aproximando, todos ficarão de pé Ao examiná-lo, Samuel já percebeu Que o nosso Deus, que o nosso Deus se agradou Foi de Davi Você pode ser pequeno e não ter nada Mas se Deus quer, não há quem possa impedir Um homem chama e Deus dá a aprovação Um homem olha a aparência, mas Deus vê o coração Foi o Senhor quem te chamou, fica na porta Ainda que alguém não queira, Ele te dará resposta Um homem chama e Deus dá a resposta Um homem chama e Deus dá a aprovação Um homem olha a aparência, mas Deus vê o coração Foi o Senhor quem te chamou, fica na porta Ainda que alguém não queira, Ele te dará resposta O Senhor quem te chamou, fica na porta O Senhor quem te chamou, fica na porta O Senhor quem te chamou, fica na porta O Cechou Pai O Santo eldo de Deus Vem soprar teu vento aqui A tua igreja nela implora Para tua voz ouvir Se tu falar em nosso neo A Couchou P Ya Queremos ver milagres acontecer Eu sinto nesse instante agora Que tem anjos do Senhor aqui Se Deus quer operar milagres Ninguém vai impedir Deus tem que sejam renovados Que os vivos sejam curados Em nome do Senhor Jesus, Filho de Davi Oh Espírito de Deus Vem sofrar o teu vento aqui A tua igreja nela implora Para a tua voz ouvir Se tu falas em nosso meio Há prodígios e poder Queremos ver milagres acontecer Eu sinto nesse instante agora Que tem anjos do Senhor aqui E se Deus quer operar milagres Ninguém vai impedir Que os crentes sejam renovados Que os enfermos sejam curados Em nome do Senhor Jesus, Filho de Davi Eu sinto nesse instante agora Que tem anjos do Senhor Jesus, Filho de Davi Que tem anjos do Senhor aqui E se Deus quer operar milagres E ninguém vai impedir Que os crentes sejam renovados Que os enfermos sejam curados Em nome do Senhor Jesus, Filho de Davi Em nome do Senhor Jesus, Filho de Davi Em nome do Senhor Jesus, Filho de Davi Não é fanatismo Não é fanatismo Vejo pela fé Crente que está sem forças Se renovando e ficar de pé Não se admire Com o que Deus pode fazer Ele faz um reboliço Só pra dar vitória a você Não vou dizer quem é que tem anjo Porque você sabe que anjo aqui tem Não vou dizer que vai descer poder Porque foi prometido em Jerusalém Mas vou te falar e fique certo Que crente vazio Aqui vai ser cheio Quando o Senhor Jeová Abre a torneira grande Em nosso meio Não é fanatismo Vejo pela fé Crente que está sem forças Se renovando e ficar de pé Não se admire Com o que Deus pode fazer Ele faz um reboliço Só pra dar vitória a você Eu escrevi em outra canção Que é por isso que eu gosto de Jeová Porque Ele usa o preto e o branco O vip e o pobre E quem der lugar Com isso entrego um recado Que desce do alto Que desce do alto Nesta hora Você que é o doce Esforçou e chegou Vai levando consigo A vitória Não é fanatismo Vejo pela fé Crente que está sem forças Se renovando e ficar de pé Não se admire Com o que Deus pode fazer Ele faz um reboliço Só pra dar vitória a você Saiba que o Senhor é onipresente E está presente aqui neste lugar Está operando em nosso meio E está trabalhando também no teu lar A mesa tem tudo e está posta Pra quem deseja se alimentar É glória que sobe É glória que desce É um pentecoste aqui neste lugar Não é fanatismo Vejo pela fé Crente que está sem forças Se renovando e ficar de pé Não se admire Com o que Deus pode fazer Ele faz um reboliço Só pra dar vitória a você Meu, meu pensamento voou E foi ao trono do Senhor Trazendo esperança perdida Renovando o meu viver Trouxe paz para o meu ser E uma razão de ser Pra minha vida Quando você diz Quando você diz Não ter mais um amigo Ele diz Estou contigo Sou teu Deus E não te deixo só E te dá um abraço de ternura E com suas mãos segura Te levanta e faz Te levanta e faz um vencedor Quando você diz Não ter mais um amigo Não ter mais um amigo Não ter mais um amigo Ele diz Estou contigo Meu, meu pensamento voou Meu, meu pensamento voou E foi ao trono do Senhor Trazendo esperança perdida Renovando o meu viver Renovando o meu viver Renovando o meu viver E te dá um abraço de ternura E com suas mãos segura Te levanta e faz um vencedor Quando você diz Não ter mais um amigo Ele diz Estou contigo Sou teu Deus E não te deixo só Vim te dar um abraço de ternura E com suas mãos segura Te levanta e faz um vencedor 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 Satanás ficou sabendo Que aqui neste lugar Está havendo uma grande festa Ele quer atrapalhar Mas só que o varão de guerra Em nosso meio está de pé Se ele vim com seus demônios Vai voltar de marcha ré Muitos estão usando a prática Para evangelizar Mas o ganhador de alma É quem tem vida no altar É orando e jejuando Que se consegue poder Crente que anda revestido Põe diabo pra correr Deus trabalha como quer No meio do povo seu Sem medidas Sem limites É o poder de Deus Uma obra gloriosa Está pra se realizar Porque Deus já prometeu Operar neste lugar Quem é vaso se prepare O oleiro já chegou Quer te refazer E tu serás um vaso de valor E vaso que não dá um glória Que só presta pra museu Hoje tu serás quebrado E amassado nas mãos de Deus E quem não conhece a Jesus Perde tempo em fazer Promessas para santos Que não fala e nem vê Sobe morto de joelho E não vê a solução Mas quando esta igreja clama a Deus Tem sua vitória na mão É assim que eu crente é Lutando de joelho E vencendo pela fé Se ele faz é confiando No Deus de Abraão Se o clamor chegar no céu A vitória está nas mãos Ser crente é ter Um particular com Deus Ele é capacitado Com o poder que vem do céu E quando encontra E quando encontra o inimigo Segue firme sem temor Sabe que ao lado dele Vem um anjo do Senhor É assim que eu crente é Lutando de joelho E vencendo pela fé Se ele faz é confiando No Deus de Abraão Se o clamor chegar no céu A vitória está nas mãos E quando o crente Se encontra como réu É julgado É acusado Tudo peito e grismar Ele dobra os seus joelhos E chorando bebe a Deus Jeová revoga a causa E da vitória quem perdeu É assim que eu crente é Lutando de joelho E vencendo pela fé Se ele faz é confiando Se ele faz é confiando No Deus de Abraão Se o clamor chegar no céu A vitória está nas mãos E quando o crente começa a prosperar Outro se levanta e vem Começando murmurar Se fores fiel a Deus Se fores fiel a Deus Ele não te deixa só Se tu queres prosperar Põe tua face no pó É assim que eu crente é Lutando de joelho E vencendo pela fé Se ele faz é confiando Se ele faz é confiando No Deus de Abraão Se o clamor chegar no céu A vitória está nas mãos E tantas mães Preocupadas com seus filhos Desviados da igreja E a paz não tem no lar Deus tem seu nome nas mãos E já determinou Se ele resistiu o convite Ele venha pela dor É assim que eu crente é Lutando de joelho E vencendo pela fé Se ele faz é confiando No Deus de Abraão Se o clamor chegar no céu A vitória está nas mãos E esta festa Foi Deus quem preparou Somos todos convidados De honra do Senhor E a vitória do fiel O anjo já escreveu E quem der glória a Jesus Sai com o presente de Deus É assim que eu crente é Lutando de joelho E vencendo pela fé Se ele faz é confiando No Deus de Abraão Se o clamor chegar no céu A vitória está nas mãos Eu, eu estou aqui Tão sozinho O que vai ser de mim O que vai ser de mim Minha esperança Acabou E... E o que eu queria ter Foi embora O vento levou Se perdeu no espaço E nunca mais E nunca mais voltou Eu vou tentar de novo Com as forças do coração E Deus vai fazer E Deus vai fazer Tudo que perdi Voltar em minhas mãos Eu vou tentar de novo Vou até o fim E com a certeza E com a certeza Que a felicidade Vai voltar pra mim Eu, eu estou aqui Tão sozinho Tão sozinho O que vai ser de mim Tão sozinho 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 E vai voltar pra mim Eu vou tentar de novo Com as forças do coração E Deus vai fazer Tudo que perdi voltar em minhas mãos Eu vou tentar de novo Vou até o fim E com a certeza que a felicidade Vai voltar pra mim Imagina quando o machado caiu Naquele grande rio Com certeza afundou E todos eles ficaram apavorados O machado emprestado Que pediu ao meu amor E correndo Vamos chamar Eliseu Ele é o homem de Deus E é servo do Senhor Chegou no céu A oração de Eliseu E pelo poder de Deus O machado flutuou O nosso Deus Ainda faz milagres Quando é impossível Não há muralhas Que Ele não faça cair Quando o seu povo Me utiliza a oração Se és um crente Tu tens a chave da vitória Em tuas mãos É só clamar Que o decreto do céu desce Assinado e carimbado Pelo Deus de Abraão Senaqueripe Prometeu a Ezequias Acabar com Israel Desafiando a Jeová E acampou no arraial Naquela noite Para no dia seguinte Eles pudesse atacar Mas Ezequias Reúniu todo o seu povo Proclamou uma oração E do alto Deus ouvi Só um anjo Deus mandou naquela noite E matou no arraial Cento e oitenta e cinco mil O nosso Deus O nosso Deus Ainda faz milagres Quando é impossível Não há muralhas Que Ele não faça cair Quando o seu povo Me utiliza a oração Se és um crente Tu tens a chave da vitória Em tuas mãos É só clamar Que o decreto do céu desce Assinado e carimbado Pelo Deus de Abraão Música 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 Legenda Adriana Zanotto